Música 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 O que é isso? Peguei três Eu vou deixar ele me matar, mas eu marco Eu vou deixar ele me matar Eu vou deixar ele me matar Eu vou ajudar Eu vou deixar ele E aí E aí E aí E aí E aí a Você é super barata. A sorte é que eu vou dizer que eu jogo pra caralho. A sorte é que eu vou dizer que eu jogo demais. Demais, mano. Pra vocês são um pedido. Na moral. A moral. Prova E do zero. Dê. 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 A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Não, não é isso? Não, não é isso? Não! a gente vai fazer um 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 outro um dois 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 e um e e e e Ok. Tenha alguém que... Mas a gente ainda indignado, eu não tenho de dar tudo isso. Vai ficar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.